Oi gente, sou Alice Barra do Terrarios e Suculentas e hoje vamos falar sobre essa lindona aqui, a Roia Coração. Essa suculenta, gente, sim, é uma planta suculenta epífitas, ou seja, ela cresce em cima de outras plantas como uma trepadeira. Ela pode alcançar até 4 metros de comprimento. Por isso que a minha já estava bem comprida, a gente colocou um arame e estamos enrolando ela aqui, mas ela já está super crescendo. Ela é chamada de Roia Coração porque as folhas dela são em formatos de coração. É muito comum as lojas venderem um vasinho com um só coraçãozinho. E aí ela começa a crescer com essas raízes aéreas e vão saindo as folhinhas em coração. Pra fazer mudinha, gente, é só cortar um dos corações, deixa cicatrizar por um ou dois dias até fazer aquela casquinha e aí colocar na terra que ela vai brotar novamente e essas raízes vão crescendo. Essa aqui, por exemplo, um passarinho derrubou há uns dias e quebrou um coraçãozinho. Eu deixei cicatrizar, coloquei na terra e ela vai enraizar normalmente. Indicado, bastante luminosidade pra ela crescer assim e virem com outras folhinhas novas, mas nada de sol intenso. Sol da manhã ou sol do final da tarde, pra não queimar as folhinhas. Ela floresce no verão, dá florzinhas brancas em forma de estrela ou creme com meio roxinho, que é chamada flor de cera. Linda! A gente pode fertilizar duas vezes na primavera e uma vez no verão pra substratos que tenham mais de um ano e meio, com adubo orgânico ou um NPK 10-10-10, bem diluído em água. E é isso! Pode ficar dentro de casa desde que tenha muita luminosidade pra elas continuarem crescendo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e me acompanhem lá no Instagram, Terrares e Suculentas.